Música Vamos ver a parte do pesqueiro ali Você pode pescar e se pescar o peixe é teu É isso aí Cadê o pesqueiro? Eu não sei direito, mas vamos para lá Vamos procurar Que bonita vista Música Então vamos lá a nossa caminhada matinal do domingão Música 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 A gente não sabe se é pesqueiro mesmo pesqueiro Ou se é toda a área que pode pescar e beleza É Mas é bonito Música Música Isso aí Voltar para o acampamento Música 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 De volta ao acampamento Vamos mostrar os vizinhos desse final de semana Capeli Capeli é o mago das caipirinhas Mago das caipirinhas Quem bebedou Jesus Música Ali Hilux Expedition do Elcio Tava andando carame de ali Música Família Peloado Combi Margolero Música 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 Black line, ó. Combi Sebastiano, que faz o show em todo encontro. Combeca lá. Eles são combecas sempre aí com sons, DJ. DJ. Cajon. E aqui nossos amigos também. Cajon. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.